Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Porém um pouco triste Faleceu aí Entre o dia 8 e 9 A nossa cantora Rainha do Rock Rita Lee Felizmente uma perca muito grande Para o rock and roll Para a música brasileira também Bem como Uma cantora aí que Vendeu milhões De disco Ela teve aí Só para você entender o tamanho Mais de 40 Álbuns lançados Sendo 6 Da banda Mutantes Banda que ela também É membro fundadora Dessa banda E os outros 34 34 álbuns Do seu O que me faz lembrar aqui também De quando ela foi lá no programa Do Conversa com Bial Ela foi a primeira Se salvo me engano Ela foi a primeira Entrevistada do programa E lá O Bial pergunta Fala que tem uma pergunta Polêmica para fazer para ela É sobre drogas Aí ela Fica parada Aí ele pergunta Sobre a maconha Né Então Legenda por Sônia Ruberti 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 Sempre moderna Rita foi referência de criatividade e independência feminina Durante quase 60 anos de carreira O título da Rainha do Rock brasileiro veio quase naturalmente Mas ela achava cafona Preferia a Padroeira da Liberdade Essa é a Rita, né? A Rita ali, ela falava o que pensava realmente E esse título assim, não que ela não desse valor, mas ela não achava nada a ver Ela preferia ser chamada de Padroeira da Liberdade Porque é justamente porque a Liberdade era uma coisa muito valorosa pra ela, né? Era algo de grande valor, de imenso valor Então por isso Bom, esse foi o vídeo, né? Só pra falar sobre isso, né? Espero aí que a família esteja confortável, né? Que Deus conforte o coração, a família E a Rita ali com certeza tá aí num bom lugar Como eu, como espiritualista, eu acredito Na questão das dimensões, né? Dos outros planos espirituais, né? E acredito que ela esteja lá na dimensão dos artistas De músicos, né? Como algumas vertentes do espiritismo falam, né? Bom, é isso aí Peço que deixe o like aí, comenta E compartilhe aí se for o caso E muito obrigado Fui Tchau, tchau 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 Tchau